Jane Digby foi uma aristocrata inglesa célebre por seu estilo de vida aventureiro, tanto nas viagens como no amor, amante de reis e de revolucionários. Digby passou suas últimas décadas de vida morando em Damasco, na Síria, casado com um sheik, 20 anos mais novo que ela. A vida dela serviu de inspiração para Balzac, que diz ter sido seu amante, serviu para ele escrever a personagem Lady Arabella Dudley. Jane Digby nasceu em 1807 num berço de ouro, foi incentivada pela família a ter uma educação tão completa como a dos homens da sua época e além de culta, Digby era lindíssima. Ela se casou, porque era o que se fazia, e depois de ter um caso com o próprio primo, se divorciou. Esse primeiro divórcio, duplamente escandaloso, foi só o começo de uma série de aventuras consideradas promíscuas para a época. Ao todo seriam três divórcios e filhos, filhos ela teve com vários homens. Jane foi amante de um conde grego, do rei da Bavária, de um revolucionário e herói da guerra, da independência, da Grécia, entre outras aventuras amorosas. Foram muitas mudanças e países também no decorrer da vida. Digby morou na Alemanha, na Itália, França, Grécia, além da Inglaterra. Com 46 anos de idade, para superar o término de uma das suas relações, Digby partiu para a Síria. Lá ela conheceu o homem que viria a ser o amor da sua vida, o sheik Abdul Medjuel El-Mezrab. 20 anos mais moço do que ela. Os dois se casaram e viveram um encontro de fadas, morando metade do ano em Damasco. E nos outros seis meses, o casal viajava pela Síria, nômades, dormindo em tendas no deserto. Depois de se estabelecer na Síria e casar com um árabe, Jane Digby só voltou para a Inglaterra uma vez. Ficou claro que o estilo de vida que ela tinha, repleto de liberdade e aventura, era chocante demais para a aristocracia conservadora do seu país natal. Que achava absurdo uma ocidental triplamente divorciada ter escolhido se casar com um homem árabe e viver no deserto. Apesar disso, Digby não ficou isolada na Síria. Seus amigos mais interessantes viajavam para lá, para visitá-la, aproveitando para conhecer novas paisagens e culturas, as maravilhas daquela civilização antiquíssima. Jane Digby viveu 28 anos muito bem casada e feliz na Síria até morrer em 1881 aos 74 anos.